Ouça o rufar dos tambores e o encanto das toadas. É um chamado para conhecer o Maranhão, um estado bonito por natureza. Faça um passeio por praias, rios, dunas e lagoas de água cristalina. Caminhe pelo centro histórico, patrimônio da humanidade de rara beleza. Aventure-se no relevo e nas cachoeiras da chapada das mesas. Traga seu sotaque, seu sorriso e conheça os encantos do Maranhão. Aventure-se no relevo e no relevo e no relevo.